Salve rapa, beleza? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, se vocês estão gostando do conteúdo, é claro, certo? E hoje nós vamos falar de uma coisa muito, muito, muito bacana. Faz tempo que eu não abordo no canal aqui, que são brinquedos de feira, tá ligado? Brinquedos raros de feira. Aqueles brinquedos que a mãe da gente comprava nas feiras de quebrada e trazia para a gente ver, certo? Então se você se identificou com algum brinquedo que eu vou mostrar aqui, deixe seu comentário aí embaixo, diz como fez parte aí da sua infância esse brinquedo, certo? Se você chegou a ter, se algum amigo seu chegou a ter, se sua mãe e seu pai traziam para você da feira, ou se é igual ao meu caso, que acabava me levando para a feira também para poder comprar. Primeira coisa eu vou mostrar o verdadeiro girocóptero verdadeiro, tá ligado? Esse aqui é o verdadeiro, a hélice de helicóptero verdadeiro. Olha o tamanho disso aqui, velho. Olha o tamanho disso aqui, perto do meu óculos. Esse aqui é o verdadeiro, de feira mesmo. Aí depois os caras lançou aquela versão pequenininha que vinha no doce, tá ligado? Você comprava, vinha no docinho ali, junto do doce. Esse aqui é o verdadeiro, certo? Esse aqui não é o que vem, não tem nem como enfiar esse aqui num pirulito, velho, tá ligado? O pirocóptero, né? Então acho que vocês já brincaram disso aqui. A gente era criança, só rodava isso aqui no meio da rua e depois ia buscar, tá ligado? Esse grandão aqui, o bicho voava muito, 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 tá ligado? A outra coisa, quem não sonhou em ser ninja, mano? Teve uma temporada de ninja nas quebradas que foi, mano, moda total. Só via filme de ninja, era ninja de preto, ninja branco, ninja tudo que é cor e tinha as estrelas, as estrelinhas ninjas, certo? Isso aqui dá uma nostalgia gigante, hein, mano? Ainda mais que as estrelinhas pra grudar, né, mano? Vivia grudando na geladeira, no fogão, a mãe da gente gritando, para de jogar isso aí, menino, né? Teve até casos de criança criança que ficou cega com essa ponta aqui, ó. Depois que tirou essa pontinha aqui, ó, tá ligado? Teve criança que ficou cega com isso aqui, tanto jogar com força. É um brinquedo até proibido hoje em dia, certo? Esse é um dos brinquedos proibidos, né, mano? Inclusive, é outra coisa também, que na época, os brinquedos não tinham padrão de... O padrão era aleijar as crianças, tá ligado? Ó, e esse aqui, ó, quem já teve esse soldadinho aqui de jogar paraquedas, certo? Isso aqui também era uma mania, rapa. Ó o quanto eu paguei na época, 25 cruzeiro. Como eu é uma criança... Se eu for uma criança xarope, não tirei esse do pacotinho, né? Esse aqui eu guardei no pacotinho, ó. E os outros, é claro, eu jogava num campinho ali, onde é a escola Aracy de Almeida. Hoje é a escola Aracy de Almeida ali, e antes, ó, logo Aracy de Almeida, e antes eu jogava esse hominho lá, ó. Pegava-se o bichão e vup! Paraquedas, né, mano? Quem também não teve essas pulseirinhas aqui, ó. Pulseirinhas pras meninas, que era vendida na feira também, ó. Várias cores, né, mano? Isso aqui também foi uma moda tão grande, mano. Entre a mulherada, que até os caras ficavam com ciúme, falavam, pô, tinha que ter uns negócios pra homem disso aí, mano, tal. E o famoso suquinho, ó. Esse aqui é o fusquinha clássico, né, mano? Mas tinha revolvinho, tinha tudo que você imaginava. Tinha animal, né, mano? Jacaré, tá ligado? Tinha tudo que era animal. Suquinho amargo, horrível. Esse aqui é da marca Zamar. Chamate de baixa caloria. Eu nunca imaginei que isso aqui era chamate, rapa. Ó, então a gente já tomava chamate já, achando que era o famoso suquinho, né, mano? Era um fogo pra poder comprar isso aqui nas feiras. Era aquelas barracas coloridas, cara. Isso aqui o sol batia. Isso aqui brilhava no sol, que a gente ficava doido, né, mano? E eu já cheguei a pegar um fusquinha desse. Eu não lembro se era um fusquinha, mas era um carrinho e cheguei a pôr um gesso dentro pra poder fazer o bichinho, né, mano? Engetei gesso aqui dentro, ó, pra poder fazer mesmo e brincar. Não cheguei a pintar. Eu lembro que eu brincava aquele todo branco mesmo. Depois eu cortei aqui a embalagem. Acho que foi o primeiro molde que eu fiz de toy mesmo. Eu queria também mostrar pra vocês aqui mais alguns clássicos, né? Deixar aqui alguns clássicos pra vocês verem, pra matar essa saudade um pouquinho. Hoje é o vídeo é sobre nostalgia. A gente abandonando um pouco esse problema de política pra cá, política pra cá, problema cultural, né? Embora a cultura nunca é problema, mas é legal fazer um vídeo nostálgico também, certo? Ó, o verdadeiro ioiô de feira, tá ligado? Não é aquele da Coca-Cola. Esse aqui é aquele que acendia, ó, que tinha um dispositivo pra acender, né? Eu tenho um mais simples ainda, que depois eu mostro pra vocês no outro vídeo, se vocês quiserem um outro vídeo sobre isso. Fala, Fézio, eu quero mais um vídeo sobre bonecos de feira, brinquedos de feira, porque não tem na internet, mano. Se tem, eu não vi ainda, tá ligado? Sempre se tem coleções aqui, como eu tenho, da Mark Falene, né, mano? Coleções da Marvel, DC, mas não se tem os nossos tradicionais de feira mesmo, que é o que, de repente, iniciou todo mundo no mundo da coleção. Isso aqui é uma coleção também de panelinhas, que saiu na época, mano. Ó, pras meninas, tá ligado? Pros meninos também, que queriam, de repente, brincar de casinha. E também saiu isso aqui, ó, a lâmpada. Essa lâmpada saiu em tantas cores, mano. Parece um negocinho besta, né, gente? Ó, não faz nada, né? Não abre tampa, nada. Mas isso aqui também virou uma febre, mano. Saiu em muitas cores diferentes aqui nas feiras. E pra terminar o vídeo, tá ligado? Eu vou deixar aqui um saudosismo clássico, 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 certo? Vou deixar um... Quem chegou a ver esse dedo... Eu nunca soube falar dedosquete. Você falava dedoquete. Esse é o dedoquete. Tá até com um negocinho aqui do tempo, aqui, ó. Uma flaneirinha. Ó o dedoquete aqui, ó. Certo? Que é, você punha o negócio no dedo e jogava a bolinha. Imagina o cara abandonando um celular hoje pra fazer isso aqui. Você imagina isso? O cara abandonando um celular pra pôr seu dedo nessa posição e ficar esperando a bolinha entrar. Você ficar jogando pra esperar a bolinha entrar. Era legal que esses brinquedos, todos você brincava com muita gente, né, mano? Não era sozinho, né? Então você fazia uns campeonatinhos com as crianças e tal. Isso aqui não é praticamente só um brinquedo de feira. É um brinquedo de quebrada mesmo, mano. Isso aqui é um brinquedo de periferia mesmo, mano. Que é um aviãozinho feito com lata de óleo. Você rodava ele assim, ó, e ele ia girando, tá ligado? Agora não gira mais, mas ele girava essa cauda dele aqui, ó, de papel, certo? Feita com lata de óleo, mano. Quero ver quem de vocês, da quebrada de vocês, teve isso aí, hein, rapa? Quem lembra também desse passarinho aqui, ó? Hã? Esse passarinho aqui. Tem tanto o passarinho das bolinhas, que você só fazia as bolinhas, como tem o passarinho que você assoprava ele. Ele, além de assobiar, jogava a bolinha naquele cestinho, tá ligado? Esse passarinho também aqui, mano, foi uma coisa simples, mas que deixou muita gente brincando. E claro, né, mano? As arminhas. Quem nunca teve essa arminha aqui de atirar a bolinha, hã? Olha essa versão amarela. Rapaz, essa aqui também é pesada, hein? Ó, já logo de pistola. Pistola azul. Ó, você puxava essa bolinha aqui e tracava essa munição aqui, ó. Ó a munição aqui, ó. Essa é a verdadeira munição dessa arminha aqui, rapa. A verdadeira munição é essa aqui, ó. Ó como eu tinha munição, hein? Era legal. Os moleques não levavam ela comigo, não, mano. E pra terminar, agora eu vou terminar mesmo. Agora eu vou terminar mesmo. E, ó, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu comentário. Eu tenho outros vídeos aqui também sobre toys, sobre coleções. Procura aí no canal, tá ligado? Que a gente sempre tem. E a gente tem uma campanha do Apoia-se, que o Apoia-se vai pra a estrutura do canal. A gente edita os vídeos, a gente coloca as thumbnails, tá ligado? A gente põe a estrutura toda do canal no ar e ajuda a fomentar aí o trampo, beleza? Então não se esquece aí, não. A gente vai deixar o link do Apoia-se aí também. Ó, cara, você imagina a criança brincando com isso aqui hoje? Um pentinho de peixe, mano. Pentinho de peixe, ó. Como que a criança hoje, você vai convencer ela a brincar com pentinho de peixe? Fala, ó, eu vou te dar de presente um pentinho de peixe quando eu voltar lá da feira, filho. Você pode esperar, tá ligado? Isso aqui também é muito raro, certo? Uma arminha girapião, mano. Isso aqui é pros molequinhos de prédio que não sabiam jogar um peão, né? Aí os caras inventaram a arminha girapião, de repente, pra não frustrar os moleques, né, mano? Essas arminhas aqui também, cara, são clássicos, assim, são brinquedos. Essa aqui, tanto como essa aqui da munição, elas são muito difíceis de achar, assim, são coisas... Porque o brinquedo de feira também, né, gente, por ser um bootleg, hoje é chamado de bootleg, ou seja, um brinquedo paralelo, né? Quase um pirata. Embora eu não ache isso aqui pirata, porque se tem uma empresa oficial que faz, né, mano, desenvolver o modelo, não é pirata, é um brinquedo mesmo. Mas outros eles pirateavam, né? E nessa época aqui era tudo, assim, como que eu posso dizer pra vocês? Eram brinquedos inocentes, né, mano? Embora seja uma arminha, mas era pra tirar bolinha colorida, né? Embora seja, ó, pra rodar um peão, tá ligado? Então, um passarinho, né, mano? Você vai imaginar hoje uma criança deixando o celular e comer o já disse no vídeo, pra poder brincar disso. Hoje os brinquedos estão mais arrojados, beleza? Se você gostou do vídeo, comenta que a gente faz a parte 2. Eu ainda tenho vários outros brinquedos aqui, como eu coleciono brinquedos, né, mano? Eu tenho muito brinquedo de feira e tenho muito brinquedo de quebrada também, feito só na quebrada. Se vocês quiserem o vídeo, comentem. E se algum desses brinquedos fez parte da sua época de infância, entra aí também e deixa o seu comentário, deixa o seu like aí, tá bom? E a gente volta em breve aí com outro especial, direto aqui do quartinho das coleções pra gente falar um pouquinho disso, até pra gente estimular o nosso senso crítico, o nosso senso lúdico e poder viajar pra outras esferas. Que o colecionismo, ele também faz parte da vida da gente e ele também deixa a gente animado, deixa a gente, né, a gente se distrai um pouco do colecionismo e sai um pouco dessa realidade tosca que a gente vive. Tá bom, rapa? Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.